O que vocês vão fazer na segunda-feira se o impeachment não passar aqui no Congresso amanhã? Primeiro eu vou chorar. Salve, salve, marujos! Estamos aqui mais uma vez, repórter Chey, dessa vez, quem diria, aqui em Brasília, nessa capital federal imposta, essa capital federal inventada. Estamos aqui para mostrar todos os lados, o lado A, o lado B, o lado verde, o lado vermelho, o lado direito, o lado esquerdo, todos os lados desse momento político tão conturbado na história do nosso país. Já falamos do prazer, já falamos do ódio. Agora vamos falar do circo. O que você vai fazer na segunda-feira se o impeachment não passar aqui no Congresso? Vou descansar a voz porque eu vou gritar muito e vou festejar. Se não passar, desculpa. Não, não é. Eu nem pensei nesse respeito porque eu sei que o impeachment não vai passar. Passar, nós vamos lutar ainda mais ainda porque a democracia não pode aceitar essas coisas. Passar, não passar, a gente vai continuar batendo na mesma tecla, que é a luta contra a corrupção. Ela não vai ter sossego. Cara, você fez uma pergunta muito boa. Passando, se não passar, a gente vai comemorar. Se não, a gente vai continuar encampando a luta. Se não passar, primeiro chorar muito e depois eu acho que continuar lutando, né? Continuar lutando pela cassação no TSE. A gente não vai desistir. Se não for pelo impeachment, vai pela cassação. A gente vai continuar buscando, lutando pela democracia. Isso foi pela cassação, como a doutora Marisana da USP disse, nós vamos sitiar Brasília. Mas não vai falar, cara. Nós vamos quebrando barreiras, derrubando muros e cravando estacas com pedras pesadas. Na frente do congresso a gente tem um muro construído. O que você acha de tudo isso? Aquilo ali é o muro da vergonha. Eu acho que o muro agora, nesse momento que os ânimos estão realmente aflorados, veio num bom momento. Eu acho que todo mundo junto agora não seria bom, não. O muro, ele foi necessário. E eu acho que ele pode evitar uma tragédia. Olha a diferença dos nossos acampamentos, da nossa mobilização, para a deles. A deles é com raiva, quer bater, quer matar, quer agredir as pessoas. Nós não estamos, na verdade, querendo agredir ninguém. Mas é uma forma de nos trazer segurança, porque o pessoal de lá é agressivo. Tanto é que no acampamento deles ontem, eles pegaram facão, foices, martelo, marretas. Nós podíamos até ficar sem muro. Eles defendendo o que eles defendem e nós defendendo o que nós defendemos. Eles não vêm porque eles têm medo do povo, eles não gostam do povo. E o muro é o muro da vergonha. E você acha que mesmo depois da votação, esse muro cai ou ele continua no país? Você fala do muro da divisão de classes. O muro como uma divisão de um lado e outro. Então, mas quem fez isso foi o PT. Então a diferença é, aqui é o povo brasileiro. É quem não quer. Quem não quer. E de lá é o povo que recebe do PT para fazer. O lado pró-impeachment acusa muitos movimentos da esquerda de virem por causa de pão com mortadela. Tem um arrozinho branco, tem um carinho feito na hora. Eu não estou fazendo nada, você também. Tem macarrão milanesa com carne. Nós vamos Quebrando barreiras Derrubando muros E cravando estacas Com pedras pesadas A única coisa de boa que aconteceu nesse momento Foi a direita nos permitir mais uma vez Unificar todo o movimento social, toda a esquerda Para fortalecer a luta e ampliar nosso direito. Pelo nosso Brasil, estou de verde e amarelo. Jamais vermelho. Estão todos brasileiros. Só que nós não viemos com o intuito de acredir eles. A gente sempre quer que traga eles para o nosso lado para somar. Você é a favor da luta do Sem Terra? Não. Estou totalmente contra. Esse coxinho aí, eles vêm muito para prejudicar o movimento. Mas o movimento, que é o MST, o Movimento Sem Terra, ele já sabe como trabalhar. Eu acho que o dia seguinte nós precisamos pensar, depois de concretizar o amanhã, que é tirar na Dilma. Então, assim, eu acho que não tenho expectativa de nada no momento. O foco total, acho, do povo brasileiro é o fora Dilma. O povo quer democracia, o povo sabe. O povo já conhece as dificuldades. Não adianta eles dizerem bater panela. Branco rico bater panela é piada.